Olá pessoal, serem bem-vindos a mais uma videoaula. Sou o professor David Hacker. Estou em parceria com o professor Neri da www.informaticom.com.br Acesse o site e confira as principais videoaulas sobre programação. Muitas videoaulas para você estar aprimando seus conhecimentos. São mais de 7 mil videoaulas pessoal, vale a pena dar uma conferida. Dando sequência então a aula 16 sobre segurança da informação. Nesta videoaula vamos falar sobre um tema pouco falado por aí, que é a Deppweb. É mais quem conhece a parte de informática que realmente sabe sobre o que significa a Deppweb. Porque não é um lugar muito conhecido na maioria dos internautas. É chamada também de internet invisível, darknet e possui bilhões de sites não indexados pelos buscadores. como Google, Yahoo, tem o tamanho mais ou menos de 7,9 zettabytes, que eu acredito seja muito mais do que isso. E também muito mais de um trilhão de páginas não indexadas. É um mundo totalmente diferente de tudo que a gente vê por aí, da internet normal. Para vocês terem uma ideia do tamanho dos zettabytes, vocês podem ver nesse pequeno gráfico, que está desde as pequenas unidades de medição como 1 bit, 1 dígito binário, 8 bits 1 byte, 1024 bytes 1 kbyte e assim por diante. Então, os zettabytes, vocês podem ver que está lá embaixo, é um tamanho bastante considerável pessoal, bastante mesmo. A Deppweb, seria qualquer coisa na web que não pode ser encontrado com busca. Quando você vai acessar uma conta, o conteúdo da sua conta, praticamente não é todo mundo que vai ver. Então, eu acredito que nesse caso, como muitas pessoas falam por aí no mundo da informática, tudo é Deppweb. Porque tem certas coisas que você não vai estar mostrando para os outros. Como o caso dos e-mails particulares, senhas, extratos bancários. Então, a Deppweb, praticamente, eu acredito que seja tudo isso. E não confundir também com o Darkweb, que é a parte negra da internet. Então, muitos falam que a Deppweb e a Darknet são a mesma nomenclatura. Eu penso que a Deppweb é praticamente de tudo. Porque certas coisas você não encontra sendo divulgadas por aí. Como, por exemplo, ninguém vai divulgar a sua conta corrente, nem os seus e-mails, nem as suas senhas. Porque é uma coisa muito particular sua. Como é que se faz para entrar na Deppweb? Bom, a Deppweb em si não é um lugar ruim. Ela é usada principalmente para downloads de séries, filmes, livros, manuais, qualquer tipo de informação rara. Para entrar em documentos antigos, entrar em museus com artigos raros. Ou seja, tem muita coisa que você não encontra na internet normal. Mas também tem muita coisa ruim, como drogas, contrabando, pedofilia. Ou seja, muita coisa que, só porcaria que vocês vão estar encontrando. Mas essas mesmas porcaria que você encontra na Deppweb, que existem em quantidade gigantesca, você também encontra na internet normal. Então, é um lugar onde as coisas são muito mais pesadas, muito mais grandiosas. Então, você encontra muita coisa boa na internet, na Deppweb. E também muita coisa ruim, muita coisa podre, que vocês podem ter certeza que vocês vão encontrar. Sem falar que a fiscalização da Deppweb é muito maior. Como a polícia da Interpol, como a CIA e outras que estão sempre investigando casos de perofilia, contrabando, tráfico de drogas. Mas, tudo é divulgado na Deppweb, ou seja, é muito mais fácil de investigar na Deppweb do que na internet, propriamente dita, internet normal. A internet, encontrar coisas na online que você está procurando, é tudo realmente em motores de busca. A Deppweb, como eu falei, não é necessariamente mal intencionada, mas é enorme. E, sim, obscura, sendo indexada devido às limitações de software de rastreamento e indexação, como o Google e o Bing. Ou seja, na Deppweb, você não consegue acessar pelo Google, pelo Bing e pelo Yahoo, ou por nenhum desses bronzes normais que você encontra por aí. A Deppweb é a parte não indexada da internet, que seria, no caso, a Deppweb, ou seja, a parte negra. Ou seja, todos os procedimentos ilegais, todas as coisas ruins, podres, horríveis que vocês possam estar imaginando, é tudo pela Deppweb. Então, tem que tomar muito cuidado quando for entrar na Deppweb, porque se você está procurando coisas boas, você vai encontrar. Se você quiser procurar coisas ruins, você também vai encontrar. Então, você tem que estar ciente daquilo que você quer quando for entrar na Deppweb, por bem ou por mal. Eu posso te garantir que, para você procurar coisas por mal, vocês vão encontrar coisas que vocês não vão gostar de estar vendo. Você pode entrar na Deppweb por navegadores diferentes do Google, do Bing, do Yahoo, como por exemplo, o Tor, que é um dos bronzes mais conhecidos, o E2P, o E2P, o Freenet e o Linux, que possuem um sistema de segurança muito grande para esse tipo de acesso. A Deppweb é composta por canais, por níveis, mas eu acho que tudo a mesma coisa, mas em todo caso, pela classificação que se fala da Deppweb, existe nível 1, nível 2, 3, 4, 5, 6, até nível 7, 8, que dizem que é praticamente impossível ser acessado, até mesmo para os hackers mais experientes, muitas pessoas nem acessaram nível 7, nível 8. Como vocês podem ver, o nível 1, que é a internet de superfície, que se fala, é onde você encontra o Twitter, o Instagram, o Facebook, o Google+, o YouTube, ou seja, aqueles sites que você comumente usa para acessar redes sociais, vídeos no YouTube, falar com seus amigos no Twitter, e o nível 2 é onde você está armazenando os arquivos que você tem, seja vídeo, seja áudio, seja o que for, o Taringa, o Mega, e todos os outros arquivos de armazenamento. O nível 3 seria mais ou menos o Torrent, o BitTorrent, que você procura compartilhamento de arquivos, acredito que praticamente aí seja o limite da internet normal para as pessoas que são não tão leigas, que você pode estar acessando. No nível 4 em diante, praticamente já é uma coisa muito mais complexa, onde você só vai ter acesso pelo Tor e por outras bronzes que só permitem o acesso pela DEPweb. Esse é um exemplo de abertura do Tor, que vocês podem estar baixando pelo próprio Google, se você colocar no Google Tor, já vai entrar no site dele, na opção, e vai poder fazer o download. Inclusive hoje, o Facebook pode ser acessado pelo Tor, que não poderia há um tempo atrás, através desse site acima que eu coloquei, só que em vez de ser .com, seria .onion, que é a terminação que é muito utilizada nas terminações que o Tor pede para entrar na DEPweb. Então, praticamente, tudo que você for fazer na DEPweb, o site tem a terminação .onion. E, geralmente, as camadas, que são 7 ou 8, como eu falei há pouco tempo, nos slides anteriores, a primeira camada seria a que todos acessam, pelo navegador Tor. E outras são acessadas com o tipo de programas, que não são mais o Tor. no caso da primeira camada, seria aquela que eu falei, até onde você tem acesso. No caso, seria depois do terceiro livro do slide anterior. E as camadas de outros tipos de acesso, seriam com .onion, .etupi, .bubble e .garlic. Ou seja, cada acesso de nível tem uma terminação diferenciada para você poder estar acessando a DEPweb. Lembrando que o acesso na DEPweb é muito lento, é muito demorado, e nem todos os sites, geralmente, eles estão ativos. Eles podem estar ativos em um determinado momento, como podem estar desativados logo no instante seguinte. Então, tem que ter muita paciência para você poder estar acessando a DEPweb. E não é uma coisa muito fácil, tem que ter uma paciência muito grande para poder estar acessando, porque os sites podem estar ativos uma hora e inativos na outra, devido à fiscalização muito grande que acontece nesse tipo de local. Nesse slide aqui, praticamente, estou mostrando como é que o Tor funciona. É uma coisa, mais ou menos, como está aqui, o cliente Tor, por exemplo, de uma usuária Alice, obtém uma lista de nós do Tor de um servidor, onde vocês podem ver que a certa vermelha é um link decodificado, codificado, e a verde um link codificado. E o mais, aqui presente, seria o nó do Tor. O cliente Tor, por exemplo, de Alice, escolhe um caminho para chegar até o destino final. E os links em verde estão criptografados, os vermelhos estão limpos. Então, vocês podem ver que, praticamente, faz vários caminhos, o que faz com que demore muito o acesso. Aí, o usuário que quer acessar um outro site, o cliente Tor escolhe um outro caminho aleatório. Outra vez, os links em verde são codificados, e os vermelhos são limpos até chegar no usuário. Só frisando, então, pessoal, antes de encerrar essa videoaula, quem quiser acessar a DEPweb, não tenha medo de acessar, mas tenha ciente de uma coisa. Se você procurar coisa boa, você vai encontrar. Se você procurar coisa ruim, que eu espero que não seja o seu caso, você também vai encontrar. Em grande escala. Porque, ao baixar vídeos, ou algum tipo de programa, certamente você vai baixar vírus em grande quantidade. Vírus, exatamente, porque são desconhecidos pela maioria dos antivírus que estão no mercado. ou seja, muitas vezes, você vai ter que até formatar o computador, ou ter algum prejuízo muito grande. Então, a DEPweb, ela é muito útil, sim, para muita coisa boa, que vocês possam estar procurando, que possam estar ajudando no conhecimento de vocês. mas, cuidado, muito cuidado, ao acessar a DEPweb, porque existe uma fiscalização muito, muito forte em cima desse local, porque, como eu disse, é local de gente que é criminosa, é um local onde os pessoas de má intenção ficam, os pedófilos, os traficantes, ou seja, é um lugar que realmente não é muito bom de se ficar, mas você pode encontrar muita coisa útil na DEPweb, na internet em si, porque, a quantidade de informações que tem na DEPweb, é infinitamente muito maior do que tem na internet de superfície, que chamamos de net normal. Certo, pessoal, espero que tenha entendido mais ou menos como é que funciona a DEPweb, e, desejo a todos sorte, e cuidado, quando for acessar a DEPweb, se tiver alguém na curiosidade de saber como é que funciona, mas, tenha sempre em mente essa coisa, muito cuidado quando for acessar, tá, mas você vai encontrar muita coisa legal, que vai estar sempre aprimorando aquilo que vocês tem de conhecimento, e muita coisa que vocês não vão encontrar na net normal, vocês vão encontrar na DEPweb, que vai ser muito útil a vocês, tá ok, pessoal? Muito cuidado, então, quando for acessar. Por essa aula é só, um grande abraço, tchau. Tchau.